Nessa IA você consegue criar avatar falante realista como este. Bom pessoal, além desse vídeo que eu mencionei aí no início, que você pode criar avatar falantes incríveis, neste vídeo aqui eu vou passar para vocês um catálogo de prontos totalmente gratuito e ensinar também você a criar imagens com qualidade excelente em um modelo de IA muito top, que agora atualizou e ainda tem mais modelos de geração de imagens muito legais, além de outros detalhes que você vai encontrar aqui nessa ferramenta. Então hoje eu vou explicar aqui um pouco do que você pode usar. Essa ferramenta é bem completa, tem muita coisa, até mesmo ali ela tem ferramentas de texto como Cloud, Gemini, tem também aqui essas de avatar falante que eu criei esse daqui, que vocês viram lá no início. Você vai conseguir criar então um avatar falante com a imagem parada, com qualidade dessas e eu vou explicar como eu fiz isso aqui. esse catálogo de prontos incríveis, que é só você copiar e colar o prompt que você já vai ter um resultado muito legal a partir aqui deste catálogo e galera, fique até o final que eu vou mostrar para vocês onde você vai poder pegar esse catálogo de prontos. Antes de começarmos aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e bora aí para esse vídeo que está muito top. Bom galerinha, além de tudo nesse catálogo de prontos que eu vou mostrar para vocês, você vai poder fazer uma comparação e ver o nome dos modelos. Por exemplo, no SA que a gente vai usar hoje, ela tem aqui esse modelo Colors, esse modelo Aurora Flow, você vai poder ver aqui comparações também com o Mid Journey, como ficaria no Mid Journey, mas esse modelo Colors aqui galera, ele está muito bom e até eu vou usar um desses prontos aqui do catálogo também e vou também ensinar como criar do zero um prompt para você gerar aqui dentro dessa ferramenta. Então, nessa aqui que tem uma fotorrealística Portrait Femali Astronaut, que seria uma fotorrealista de um astronauta no espaço e indo à Terra como fundo, então você vai ver que você vai poder gerar algo desse sentido aqui usando um prompt como esse. Aqui nessa imagem eu gerei aquele prompt clássico nosso, que é o Aman in Cyber Suite. Para isso galera, eu vim até aqui então a ferramenta Segment, a ferramenta aqui tem vários modelos e além de tudo que estão gratuitos para você poder utilizar. Ele tem também, é claro, um plano se você quiser, mas você pode usar ele gratuitamente também à vontade. Então hoje eu vou testar aqui galera, em Explore Models. Eu já mostrei o Pixel Flow recentemente aqui no canal, mas hoje a gente vai vir até essa aba aqui do Explore Models, que é onde está alguns modelos mais práticos, para você utilizar, que são fáceis, para quem aí até mesmo é iniciante. Então chegando aqui, depois de ter clicado em Explore Models, você pode então vir e escolher um modelo. Eu vou usar o modelo Colors, que é um modelo muito bom mesmo, de qualidade excelente. Então ali aquele prompt que eu fiz, foi o prompt clássico do canal, é a Aman in Cyber Suite. Lembrando que esse modelo de geração de imagem top aí, se você quiser usar ele ilimitado, lá no meu site Mediart Eye eu tenho geração de A, o modo iniciante e o modo ilimitado, com mais qualidade, que você vai poder usar lá no meu site, então Mediart Eye, através de um dos planos, você pode usar ilimitado. Se você quiser usar aqui, com limitações diárias, no segment você vai poder usar de graça, mas vai chegar uma hora aqui que ele vai limitar, então você vai ter que poder usar só no outro dia. Bom, então com o prompt ao Aman in Cyber Suite, você consegue gerar uma imagem nessa qualidade. Aqui você tem as avançadas opções, que você pode mudar o tamanho da imagem, o Euler, a qualidade final também, você pode alterar aqui, mas basicamente, né, para você criar um prompt, é só você inserir um texto ali na área prompt. Eu uso geralmente, galera, e recomendo até mesmo no meu curso, para o pessoal que aprendam a fazer o prompt em inglês, mesmo que você precisar usar o Google Tradutor. Neste caso aqui, agora eu substituí a palavra Woman, que é mulher, por Lion, que é leão, e aí a gente vai ter um leão em Cyber Suite, que é um leão com uma roupa, um traje cibernético. Olha aí que legal. É bom esse modelo aqui, Colors, porque ele está com a qualidade muito boa mesmo, é uma qualidade próxima ao Mid Journey, e como eu falei no meu site, através do plano nosso lá iniciante ou avançado, você vai poder usar um modelo como este, com qualidade próxima aí do Mid Journey, e bem mais barato, se você quiser usar ilimitado. Mas também, não deixe aí de você poder usar, de graça, aqui no SegMind, que é a ferramenta que eu estou apresentando para vocês hoje. Olha aí, a man em Cyberpunk Style, em City Futuristic, que seria um homem enchendo Cyberpunk em uma cidade futurista. E para você aqui que também quer apenas prompts, copiando e colando, e ainda tendo exemplos de prompts, eu vou deixar um link, vou mencionar onde vai estar esse link até o final desse vídeo, que é um exemplo aqui do que eu vou fazer agora. Então, aqui você pode ver as imagens, ver as comparações de modelos, e se você quiser usar um prompt, por exemplo, esse aqui que tem um cara com capacete futurista e tudo mais, eu vou copiar aqui, dando um Ctrl C, o prompt geralmente fica lá em cima. Vamos levar aqui até o SegMind, vou lá voltar e explicar de novo como eu escolhi o modelo. Então, aqui, dentre todos esses modelos, eu estou usando mais o Colors, vocês vão copiar de novo. Então, vem, copia e substitui o prompt que já estava aqui, e aí sim, eu vou dar um Generate. E aí, você vai ver como vai ser o resultado, e que fica lá bem próximo àquele catálogo de prompts que eu vou oferecer para vocês aí, gratuito dessa vez, esse catálogo de prompts bem legal. Lá no meu site, você encontra mais e-books, também catálogos como este aqui. Mas olha aí, rapidamente, então, a gente tem um personagem com o capacete direitinho. E onde vai estar esse catálogo? Bom, vai estar lá no MediaArt.ai, quando você chegar aqui no nosso site, além de você ver as ofertas, nosso curso, por exemplo, completo, está em 30% de desconto. Aqui nós temos a área Blog, você pode clicar na área Blog, e aqui o último post, vai ser um post com o catálogo. Então, de graça, vou deixar disponível escrito lá para vocês, o link, tanto do Segment, como também desse catálogo aqui. Então, aqui você pode criar anime, criar fantasia, e prompts mais complexos, como esse aqui, de uma mulher mais realista. por exemplo, vamos levar esse prompt até lá também, dar um CTRL C, e vir até o Segment de novo, usando o modelo Colors, vou colar aqui o prompt, e aí eu dou um Generate, e eu teria uma imagem, estilo ali, aquela que a gente tem no nosso catálogo. Lembrando, pessoal, que mesmo com o catálogo desse, de prompts aí, que é algo que eu já trouxe lá no meu curso, várias vezes os alunos ganham vários materiais gratuitos, lá no nosso curso, o ideal realmente é você aprender como criar isso aqui, sem precisar de catálogos. Lá no meu curso, eu ensino como criar imagens realistas, imagens de modelos, entre outras coisas, e até mesmo o vídeo Coyar, que é o que a gente vai fazer mais à frente aqui também, nessa aula aqui, que está aqui no canal. Bom, aqui galera, eu vou usar também o Live Portrait, vou mostrar para vocês, que é algo que, você pode pegar uma foto estática, enviar um vídeo para lá, e usar ele fazendo uma animação, uma imagem parada. Aqui também no segmento, você tem o Story de Fusion, que é contar histórias aí, como se fossem HQs, você pode levar o prompt aqui no Google Tradutor, modificar aquilo que você quiser, do prompt base que eles dão. Então, eu vim aqui, fui fazendo modificações, criei um menino do cabelo vermelho, e também coloquei ele em busca de um tesouro, e numa casa na árvore. E aí, deu o Generate, ele já fez a historinha para mim. Lembrando que aqui, alguns textos dele ficam em inglês, dá para você fazer modificações nisso, usando o Canva, por exemplo, que é um software gratuito também, mas algo assim, de substituir o texto, criar algo, um storyboard mais completo, eu também, galera, reservo isso para o meu curso. Quem quiser aprender mais, o link está aí na descrição. Então, é uma ferramenta muito completa, aqui o Segment, você vai ter inúmeros modelos, mas como eu falo, eu reservo alguns conteúdos para o curso, porque imagina o seguinte, olha, cada clique desse em uma ferramenta aqui, é uma coisa que você pode fazer. Então, aqui no canal, eu explico, rapidamente, porque tem várias IAs, que tem muitos recursos, se fosse para explicar todos aqui, ficaria um vídeo extremamente grande. Aqui no Segment, você também tem o Toon Crafter, que você pode enviar frames, de imagens que estão paradas, e ele vai juntar tudo isso para você, assim como no processo de criação de animação. Aqui também nós temos o Site Talker, que é o que eu mostrei para vocês, lá no início desse vídeo. Então, aqui você pode criar avatares falantes, ali a voz está em inglês, mas você pode criar em português também. Você tem mais um modelo, como esse aqui, Halo, o outro modelo ali também, aqui tem o Vexpress, que também faria animações de avatar falante. Isso tudo aqui gratuito no Segment. Eu vou usar, então, o Site Talker, beleza? Para criar aqui, para vocês verem o exemplo. E no caso, vou pegar uma imagem que eu tenho aqui gerada. E você pode gerar, então, a imagem, a foto principal, aqui no Segment, e depois fazer essa animação dela, usando o Site Talker. Bom, para o nosso áudio, eu vou lá até o Eleven Labs, fazer um login. Aqui você tem várias vozes, que você pode usar gratuitamente, como essa aqui, ou essa do Anthony. E aqui, então, escolhendo a voz do Anthony, eu vou usar voz. E aqui eu tenho a área de texto, onde eu posso colar um texto, para que ele narre. Então, eu vou colar o texto, que vocês viram lá no início do vídeo, ó, nessa e a. Beleza, ele gerou o texto para nós, vou avaliar no botão de salvar, salvar na área downloads. E aqui, como você faz para animar? Primeiro, você escolhe uma imagem parada, eu vou escolher essa imagem do GTA, e aqui também eu vou pegar um áudio, que é o do Eleven Labs, e colocar aqui em Generate. lembrando que essa imagem do GTA, galera, foi algo que eu trouxe também no meu curso, como criar imagens e clipes, videoclipes de IA. Galera, no meu canal secundário, eu já tenho mais de um trailer, que está fazendo muito sucesso. Esse aqui mesmo, já bateu mil visualizações, em menos de quatro horas, lá no nosso canal secundário, e eu estou ensinando a fazer trailers, como este, no meu curso, galera. Inclusive, o trailer do GTA San Andras, eu fiz o processo passo a passo, lá no curso, que é o curso Explore Design A Pro. Para você ter uma ideia, faz três dias que eu postei esse aqui, do GTA San Andras, e ele já tem mais de 52 mil visualizações. O do Dragon Ball também já está chegando em 60 mil visualizações, e esses dois, tanto do GTA, como esse do Dragon Ball, eu ensino como fazer no meu curso completo, que é o curso Explore Design A Pro. Quem quiser aprender, criar vídeos com IA para YouTube, e ainda no caso, muitas pessoas perguntam se monetiza, sim, monetiza, se você fizer o passo a passo certinho, você consegue até mesmo monetizar, usando a sua criatividade com IA, e criando coisas como essa aqui. Galera, olha aí, 53 mil views em três dias, até tem muito mais views, que alguns vídeos desses aqui, que eu trago para vocês. E tudo isso, você vai aprender lá no meu curso, Explore Design A Pro. Beleza? Então, confira o nosso curso, o link está na descrição também, para fazer vídeos com IA facilmente. Agora, vamos conferir o resultado, então, do nosso avatar falante, foi esse aqui. Nessa IA, você consegue criar avatar falante realista, como este. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mostrei o segment, com vários recursos aqui, você pode salvar seu vídeo, clicando com o direito, salvar como, você pode salvar seu vídeo, e todas as imagens que você tem aí, geradas no segmento, é só você clicar com o direito, para salvar também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda, e te aguardo aí, próximo vídeo, valeu? Grande abraço, e até a próxima.